Aí, carlinho bolota miserável, desce aqui na Bolívia, desgraçado, aqui nós vamos te pipocar, desgraçado, não sai esperando desse aqui, aqui os irmãos tão tudo é fortemente, tá ligado? Tudo dois aqui, ó, nós faz explodir o coco de PCC aqui, ó, PCC, ó, entre a noitão, aqui os irmãos entram tudo fortemente, cada um com um, ó, que nós somos a da topada de Dundum, aqui nós não brinca não, nós pipoca o coco mesmo dos alemão, Não, aqui nós não brinca não, deixa eu passar a batida